Oi gente, hoje eu vim jogar simsime e ele já falou comigo, ele falou olá gente, aí tá, oi, ele falou, oi, beliça, se você quiser mostrar simsime, por favor, eu vou escrever, que, chato, você é um bobão, ele é mesmo de um bobão, oi, tô falando com você mesmo, eu vou começar a provocar. Vai catar coquinhos Vai catar coquinhos Vai catar seus coquinhos Que é o pé dos meus Vou mandar kkkkk Qual é a senha do wi-fi? 55437 Eu não respondo por falar no ensino Não Tá bom Depois vou mandar aqui Tu gosta De comer Ai De comer De comer Lasanha Antes do nada Peraí Desculpa Sim E cocô Que burro Dá zero Dá zero pra ele Ele Esse é o chave Ele é engraçado Gente Eu vou botar aqui Eu Tenho Ai Medo Medo Dele Gente Eu tenho medo de assistir Chaves Eu não gosto Eu tenho medo Medo de quem vai dizer que você não gosta também Mas gente Vou dar um áudio aqui Eu não gosto do Chaves Eu não gosto Dele 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 Talvez não Dele Dele Talvez não Mas Ele é a parte de você Dele Cala A Boca Zé Mané Cala a boca Zé Mané Que eu vou mandar Mala Baleia Melhor animal Que que eu vou jogar Que que eu vou jogar Que que eu vou jogar Tá escrevendo Hahaha Aqui ó Tchau Sou Deixa eu mudar assim Sou Sou U T Beb Sou Youtube Mã Mã T T T Qual é a pressa que você quer dizer? Ó Tchau 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 Então pessoal Foi isso Minha conversa com o Cine Eu espero que vocês tenham gostado Beijos e tchau